Tem criatividade, um copinho de encomenda E é ele Muito querido por elas O nome do Riança Cisada tá bombando na espalhela Tá ligado, né? Eu tô na teta, na teta Cinco minutinhos, mano a mano Tete a tete, em cima de tudo Embaixo de bem, 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 me dá um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz colar de sinucar Muito querido por elas O nome do Riança Cisada tá bombando na espalhela Tá ligado, né? Me tá com, tá com, tá com Poco diz que quem gosta de pô, é Fiquei na tua bola pra pouco Diz que quem gosta de pô, é Muito querido por elas O nome do Riança Cisada tá bombando na espalhela Tá ligado, né? Tá ligado, né? Muito querido por elas O nome do Riança Cisada tá bombando na espalhela Tá ligado, né? Tá ligado, 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 tá Muito querido porrelas, o nome do Rianso Cisada, tá bombando nas favelas Tá ligado né? Santa na favela Tem rumo que tem feiti, tem rumo que tem punão Mas que são branquinha pra mim Chacatão, chacatão, chacatão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri